CYBERPUNK Numa altura em que Cyberpunk 2077 está a ser lançado outros títulos com esta temática futurística seguem à boleia do imediatismo Ghostrunner bebe desse ambiente repleto de neons e tecnologia mas foca todas as atenções na velocidade e reflexos na resolução de puzzles, seja saltitar entre plataformas ou nos combates Tudo é um puzzle, mas se o Cyberpunk está na moda o jogo bebe muita inspiração mais atrás ao próprio Blade Runner ou mesmo o Tron e se há algo que chama a atenção é o seu grafismo detalhado sobressaindo-se as partículas, os reflexos e a eliminação no showcase eficaz da tecnologia Ray Tracing das placas RTX na sua versão PC por isso, se pretendem experimentar uma nova gráfica este pode ser um bom jogo para isso e não há dúvida que o jogo é bonito e detalhado já para não dizer que é muito rápido e frenético Ghostrunner tem muita semelhança com Mirror's Edge não só pelo seu tema futurista e por ser jogado na primeira pessoa como pelo foco nos combates melee neste caso exclusivamente com uma katana assim como aos seus movimentos parkour que incluem caminhar pelas paredes, saltitar entre as plataformas pendurar entre locais com um chicote mas aqui tem ainda uma mecânica de bullet time para se desviar dos ataques dos inimigos que disparam sem piedade contra o jogador e como disse, os combates são igualmente puzzles os inimigos colocados estrategicamente em locais em que devemos decidir a sua ordem de eliminação porque basta um tiro e morremos regressando ao checkpoint o protagonista consegue ainda refletir as suas balas no ar depois de melhorar as suas habilidades durante o decurso da história quando começa a complicar, os inimigos ficam protegidos com um escudo obrigando a partir primeiro a sua fonte de energia para expor os mesmos e como calculam, os cenários obrigam uma coreografia desenfreada para eliminar todos os inimigos sem sermos atingidos o jogador assume Jack que é um Ghostrunner uma espécie de super soldado cibernético utilizado como pacificador da cidade neste caso, a ação decorre na Torre Dharma um gigantesco edifício que é basicamente o último reduto da humanidade neste futuro distópico no caso de Jack, é encontrado sem memória por um grupo rebelde chamado Klimbers que pretendem destornar Mara a líder de um grupo de terroristas que parecem querer tomar conta da Torre Jack irá trabalhar com uma inteligência artificial chamada The Architect que nos ajuda a explorar este mundo apesar de ter algum background narrativo a história não é certamente o seu principal atributo sendo a maior parte das informações fornecidas através do diálogo via rádio o jogo destaca-se pela sua jogabilidade refinada num género que não tem muitos exemplos no mercado o design dos níveis e a colocação dos puzzles e set pieces que o tornam um jogo desafiante funcionando de forma linear a cada capítulo e o jogo nem perde muito tempo a explicar as suas mecânicas colocando desafios simples e exemplificativos para depois complicar o progresso do jogador e não há dúvida que o jogo é muito difícil e castiga o jogador a obrigarem certos tragédios a regressar bem atrás no checkpoint há muita tentativa e erro para conseguir ultrapassar o percurso e quando conseguimos e ativamos o checkpoint apenas por breves segundos ficamos aliviados porque logo de seguida temos outro puzzle ainda mais difícil o jogo tem um aspecto futurista repleto de computadores e máquinas ligadas a servidores que temos de reparar para aceder a novos locais apesar de no geral o design dos níveis serem muito interessantes alguns não funcionam bem por ter jogado na primeira pessoa sobretudo aqueles que temos de saltar entre plataformas milimétricas alguns seriam rapidamente ultrapassados se estivéssemos na câmara da terceira pessoa felizmente a partir do momento em que desbloqueiam o ganjo com corda as quedas diminuem ao segurar-se nos pontos assinalados a maior parte do tempo irão andar a correr pelas paredes a saltar, a cortar inimigos ao meio num jogo tão frenético que necessitam de pausas para que o cérebro faça tilt as habilidades da personagem funcionam como um puzzle com peças tédris que devem ser encaixadas no reservatório muito limitado parece que estão a gerir o inventário do Resident Evil poderes como o blink que permite matar instantaneamente um alvo que apontemos com um salto mas é uma habilidade que demora bastante tempo a carregar no geral, Ghostrunner é um jogo lindíssimo com uma jogabilidade refinada que peca apenas por alguns puzzles serem extremamente difíceis e aborrecidos de ultrapassar a ideia do conceito é muito boa atribuir aos combates um sistema de puzzles que o desvia dos habituais FPS é um jogo de ação, sem o ser mas é sobretudo um jogo de puzzles sempre pronto a castigar o jogador e se tiverem um PC de tubo como a RTX vão arregalar bem o olho e aí e aí e aí Tchau, tchau.